Será que um dia rolaria um trampo com os caras do sarcófago, mano, assim, com a participação e tal? Ou os caras são doidos mesmo, daquele jeito? Ah, não, não. Não são doidos daquele jeito. Os caras são bem bacanas, assim. Porque é um trampo também histórico, né, o sarcófago. É, eu falei isso ontem numa entrevista, eu tenho vontade. Foi anteontem. Foi com o Rafael. Eu tenho vontade de gravar uma música deles, assim. Sabe, eu tenho vontade. É uma coisa meio estranha, assim, porque existe toda uma lenda do Sepultura e do sarcófago, né? Quando eu fui assistir o ensaio, o primeiro ensaio do Sepultura, que eles estavam montando a banda e estavam definindo o que ia fazer e tudo, e o Max me convidou, que eu fui assistir, eu achei, eu falo isso de uma forma muito de boa. Quando eu falo isso de forma alguma, eu estou ofendendo ninguém, nem a mim mesmo. Eu achei muito ruim, assim, eu achei a banda muito desencontrada, muito barulho e tudo. Vocês ou... O Sepultura, mas eu ainda não estava com eles ali. Era muito início ainda, muito prionário ainda. Era uma barulheira da porra. Era uma barulheira, mas era um negócio que não tinha sentido. E eu já tocava aquele Mestre Fulfate, aquelas coisas. Então eu já estava assim, pô, será que eu vou entrar, cara, com esses caras? Mas alguma coisa me atraiu muito. Eu vi uma coisa, uma verdade ali nos meninos. E que, ainda bem, que foi o que me fez fazer parte da banda e construir essa relação bacana. Mas o vocalista que estava com eles na época não era o Max, o Max era o guitarrista. Ah, estava o Wagner? Era o Wagner, Antichrist. E ele é que me fez achar que estava tudo ruim, porque ele estava zoando o barraco, assim. Ah, ele estava zoando. Então ele saía do ensaio, os caras tocando, ele berrava, 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 aí jogava o microfone no chão e lá fora pegava a mora na árvore, assim, voltava e começava a jogar no Igor, no Max e tudo. Aí o Igor jogava baqueta nele. Eu falei, cara, isso não vai virar uma banda, nós não vamos vingar. Mas aí, quando eu entrei, uma das conversas que a gente teve foi essa, se daria para substituir o vocal. E aí o Max assumiu. Mas ele não estava zoando só brincando, ele já estava metendo um foda-se. É, metendo um foda-se. Mas depois ele foi para o sarcófago. E foi aí que começou essa ideia de que a gente era rival e tudo. Mas a gente convivia com todo mundo do sarcófago. Então, assim, não tem que ele foi tirado da banda, ele meio saiu, é isso? É, foi meio... Eu pedi para o Max, assim, eu falei, eu não sou amigo dele, você conversa com ele, mas eu não gostei das atitudes dele, eu não quero tocar com o cara desse jeito. É, doidão desse jeito. Então o Max falou, é, não estou pensando em pegar o vocal e tudo, então, assim, vamos lá. E aí fechou nisso, eu, o Paulo, o Max e o Igor, né? Sim. E ele foi para o sarcófago, o que foi muito legal. O que foi muito bom, né? Foi duas bandas fodas. Foi duas bandas fodas. Eu tenho todos os dias do sarcófago também, gosto pra caralho. Eu tenho vontade de, no Troops of Doom, fazer alguma coisa do sarcófago, assim. Pode ser que alguns fãs não vão me cancelar por causa disso. Não é nada, mas é música, né, cara? É música. Se a gente for ver por religião, por partido, por tudo, a gente não faz mais porra nenhuma. Política. Eu não entro nem na minha casa, mas vou ver isso aí, tá ligado? Assim, não entro nem. É, assim, não faz mais nada. É, se eu for deixar de ouvir Pantera por causa do filme Anselmo e das bandas que ele fala, eu vou deixar de ouvir Pantera e vou perder boas músicas. É, ele fez uma bosta tremenda, mas é foda, mas eu não dou dinheiro pra ele daqui pra frente, sabe assim? Tipo, eu não vou no show dele, mas o que ele fez... O Pantera não passa a ser ruim por causa disso, até porque eu acho que a linguagem dele hoje não está naquelas letras lá, entendeu? É, é. Então, é isso.